As infraestruturas são, em regra, dispendiosas, levam anos a ser construídas, mas são necessárias para o desenvolvimento econômico e social do nosso país. Por isso, o Executivo tem um ambicioso programa de construção ou reabilitação de infraestruturas portuárias, aeroportuárias, rodoviárias, de comunicações, telecomunicações espaciais, aproveitamentos hidroelétricos e parques fotovoltaicos para a produção de energia elétrica, canais e barragens de armazenamento de água no quadro do combate aos efeitos da seca no sul do país, sistemas de captação e tratamento de água, refinarias de petróleo, unidades hospitalares e infraestruturas escolares, desportivas, culturais, habitação social, entre outras.